Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um cupcake rapidinho. Fica pronto em 30 minutos você faz esse cupcake. É uma receita bem curtinha, viu? Aí aqui nessa bacia eu vou estar batendo um ovo. Um ovo só, tá gente? Você dá uma leve batida com o fuê aí, ou garfo, se você não tiver o fuê, né? Dá uma batida, aí você vai juntar meia xícara de chá de açúcar. Coloca meia xícara de chá. É uma receita pequena, tá? Uma pouca massa. É que eu vou fazer rapidinho aqui para o lanche agora da tarde. Aí você bate esse açúcar com ovo. Meia xícara de chá de açúcar e um ovo, por enquanto só. Dá uma batida para misturar bem. Aí você vai estar colocando duas colheres de sopa de chocolate em pó. Eu usei o 50%. Se você não tiver, usa o achocolatado também. A gente vai usar leite morno. Então, o líquido morno, estando morno, ativa a cor do cacau, né? No caso, eu tô usando chocolate. Se você não tiver, pode ser duas colheres de sopa de achocolatado. Agora eu vou juntar 3 quartos de xícara de leite morno, que eu coloquei junto uma colher de sopa rasa de margarina. Coloquei nesse leite para poder derreter. Aí você mexe bem e vou colocar um pouquinho, uma meia colher de café de essência de baunilha. É opcional. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Aí a gente já vai estar juntando uma xícara e meia de farinha de trigo, que eu já peneirei. É uma xícara e meia só, tá? Coloca metade, mistura. Depois você vem com a outra metade para concluir a sua massa. Mistura bem, aí juntei a outra metade. Mistura bem. Para essa quantidade de massa, a gente vai estar utilizando uma colher de sopa rasa de fermento em pó. É tudo pouco quantidade. Para essa quantidade de massa, eu fiz 6, 10 cupcakes. Se você não tiver forminha de silicone, eu vou utilizar forminha de silicone. Olha a massa como ficou bonita, gente. Eu vou usar forminha de silicone que eu tenho aqui. Se você não tiver forminha de silicone, pode usar essa de empada. Você coloca forminha de papel dentro. E se não tiver, você unta forminha de empada com margarina e trigo, né? Aí você vai preencher essas forminhas até a metade só, porque o bolo vai crescer, né? Coloca até a metade de quantidade de massa. Preenche todas as forminhas. Aí agora você vai, para deixar o cupcake com recheio úmido por dentro, né? Eu coloquei um pouquinho de leite condensado. É opcional, o cupcake só a massinha já é gostosa. Isso aí é para dar um gostinho a mais. Aí eu vou levar para assar em forno a 180 graus. Vai ficar por uns 20 minutos só, tá? Olha como ficou legal, gente. Você tira do forno, espeta um palitinho. Ele saiu limpo, já tá. O meu ficou por 20 minutos em forno a 180 graus. Fica uma delícia esse cupcake. Gente, vou abrir um para vocês verem. Muito gostoso. A criançada adora, né? Comer bolinho assim. Ele fica macio, uma massa macia. E por dentro ele fica úmido. Por causa do leite condensado. Eu vou abrir um para vocês verem. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Para ajudar o canal a crescer. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.